O Ciro para cerca de duas voltas 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 Não tem muita opção não, é agora, eu tava perdendo tudo que tinha direito Nossa Mais corrida Queria ver quanto meu pneu chegou Não, ele não ganhou não Ué, foi da vizinha? Ele tava em primeiro, mas ele tinha punição Não, é Não, é Não, é Não, é Não, é Não, é